Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Simples Nacional, mostrando para vocês os principais aspectos cobrados da legislação do Simples Nacional em provas e concursos. E agora a gente vai falar de um importante tema, que é o desenquadramento do Simples Nacional. A gente vai verificar que esse assunto é bastante exigido em provas e a gente deve fazer ali uma divisão bem didática daquilo que é mais importante para a gente. Por exemplo, em quais situações a gente tem o desenquadramento do Simples Nacional? A gente vai verificar que, por exemplo, uma dessas situações é quando a empresa excede o limite de faturamento. Então, quando ela excede o limite de faturamento que ela pode ter naquele ano, ela pode ser desenquadrada do Simples Nacional. Então, por exemplo, ultrapassar o limite de faturamento permitido pelo Simples Nacional é uma das principais causas que levam à exclusão desse regime. E a gente vai estudar várias situações ao longo dessas aulas que a gente está aqui junto dentro da nossa plataforma. E aí, pessoal, a gente sabe que a empresa pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano. Então, R$ 4,8 milhões é o que ela pode faturar por ano. Agora, as primeiras dúvidas aparecem. Por exemplo, professor, se no ano que ela iniciou as atividades, como que faz para ela poder superar, exceder o limite de faturamento? E se essa empresa já está no seu segundo, no seu terceiro ano, por exemplo, ela também excede o limite de faturamento? Quais são as regras? O que eu preciso saber é, a partir de agora, a gente vai começar a estudar isso. A primeira dúvida é, como vocês já perguntaram aí mentalmente, se a empresa exceder o limite de faturamento no ano de início de suas atividades? Nesse caso, pessoal, a gente tem uma importante regra que ela está estabelecida no artigo 3º, parágrafo 10, que é o seguinte, se a empresa de pequeno porte, no decurso do ano-calendário, de início de suas atividades, ultrapassar o limite proporcional da receita bruta, que a gente estudou em aulas anteriores, que é de 4,8 milhões, proporcionalmente, ela ultrapassar esse limite, ela estará excluída do tratamento jurídico diferenciado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. Mas, professor, se ela ultrapassar, por exemplo, 1 real desses 4,8 milhões, ela já vai ser enquadrada nessa situação, aí não, pessoal. Olha essa importante informação que eu estou dando para vocês, olha, esse estouro de faturamento, ele tem que ser superior a 20% da receita bruta anual permitida, para que essa empresa seja desenquadrada, retroagindo ao início de sua atividade. Então, preste atenção no que eu vou trazer para vocês aqui, para ficar bem claro. Imaginem que a empresa, por exemplo, ela fez seu registro e o início de suas atividades em 10 de novembro do ano X. Pessoal, proporcionalmente, a gente viu que essa empresa, ela tem 800 mil como limite de faturamento. Por quê? Porque essa empresa, ela deu início de suas atividades em novembro, vai contar o ano cheio de novembro e você tem aqui 4,8 milhões vezes 2, dividido por 12. Logo, a gente encontrou aqui, 800 mil como limite de faturamento. Agora, o que a gente vai olhar é esse limite aqui, esse limite proporcional, esse limite proporcional de receita bruta. Se ele ultrapassar 20%, então, se ele for superior a 20%, a gente vai ter uma situação. Se ele for de 0 a 20%, nós desenquadraremos essa empresa, mas com uma peculiaridade diferente. Olha, preste atenção. de 0 a 20%, pessoal, nós iremos trazer como informação que se ela ultrapassar esse limite até 20%, o desenquadramento será no ano posterior, no ano seguinte. no ano seguinte. No nosso exemplo, essa empresa será desenquadrada a partir do início do próximo ano, no ano X1. já se esse limite for ultrapassado acima de 20%, ou seja, o faturamento nesses dois meses for acima de 960 mil, que é 800 vezes 1,2, 960 mil reais, aí o desenquadramento vai retroagir ao início das atividades, lá ao início das atividades, ao início. Então, olha aqui para a tela, pessoal, olha. Então, ela excedeu o limite de faturamento no ano de início de suas atividades. Preste atenção. Se o estouro do faturamento foi em até 20%, a empresa será desenquadrada do Simples Nacional no ano seguinte. É a previsão aqui que o parágrafo 12 traz para a gente. Olha, a exclusão que trata o parágrafo 10 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%. E pode ser que os efeitos da exclusão irá se dar no calendário subsequente. Então, perceba que a legislação é bem confusa, bem densa, a lei do Simples Nacional não é fácil, porém a gente está aqui para poder ajudar vocês e trazer essa legislação de uma forma menos complexa. Então, vou trazer um novo exemplo para vocês. Olha, início no dia 19 de agosto. Então, até o final do ano a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente tem cinco meses. Qual o limite proporcional que nós temos nessa situação? A gente tem, olha, 4,8 milhões vezes 5, dividido por 12. Logo, nesse caso, a gente tem 2 milhões de limite proporcional. Então, 2 milhões é o que a gente vai poder utilizar aí como referência para esse ano. E aí, pessoal, é aquela situação. 20% de 2 milhões. 20% de 2 milhões é 400 mil. Então, se a empresa, ela teve um faturamento de 0 a 2 milhões, ela vai continuar no Simples Nacional. Agora, se ela teve faturamento de 2 milhões até 2,4 milhões, aí, pessoal, ela vai ser desenquadrada do Simples, mas no ano seguinte, no ano de início das suas atividades, ela vai poder continuar escriturando, continuar com as suas informações contábeis, tudo dentro do Simples Nacional. Agora, se ela ultrapassar esses 2,4 milhões, ela vai ser desenquadrada, retroagindo ao início das suas atividades. Ao início das suas atividades. O que acontece com isso? Ela vai ter lá ressarcimento do que ela já pagou do Simples Nacional, mas ela vai ter que escriturar tudo novamente, recolher o ICMS, caso ela recolha o ICMS, vai ter que recolher o ICMS sobre o regime normal, imposto de renda, PIS, COFINS, e todos os tributos que estão presentes dentro do Simples Nacional. E aí, isso vai dar uma complicação grande para a empresa. Imagina, ela é desenquadrada lá em dezembro. Então, ela vai ter que escriturar como se ela tivesse, como se ela, ela sempre fosse do regime normal de apuração. Isso aí pode ser custoso para ela, isso aí vai dar dor de cabeça. Se ela não ultrapassar esses 20%, ela só vai ser desenquadrada no ano seguinte. Ela vai continuar dentro do Simples Nacional, sendo desenquadrada no ano seguinte. No próximo ano, ela não vai poder ser do Simples Nacional. Agora, se ela ultrapassar esses 20%, aí ela vai ser desenquadrada como se ela nunca tivesse sido do Simples Nacional. Ela vai ter que retroagir, né? Ela vai retroagir, aqui, ó. Se o estouro em até 20%, ela será desenquadrada apenas no ano seguinte. Agora, se esse estouro for superior a 20%, vai retroagir ao início das suas atividades. Então, você sempre vai verificar. Excedeu o limite de faturamento no ano de início de suas atividades. Você vai calcular proporcionalmente dentro do início dessas atividades daquela empresa. Depois, você vai calcular 20% daquele limite. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente até utilizou aqui no caso de agosto. Então, a gente vai fazer o cálculo desses 20%. Se ficar até 20%, aí nós estamos numa situação em que só vai ser desenquadrada no... Se for superior a esses 20%, aí nós vamos desenquadrar desde o início das suas atividades. Show de bola, pessoal! Essa é uma informação muito importante e é a primeira situação que eu trago para vocês. Agora, vamos dar continuidade aqui. Fala, pessoal! Beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Simples Nacional, mostrando para vocês os principais aspectos cobrados da legislação do Simples Nacional em provas e concursos. E agora a gente vai falar de um importante tema, que é o desenquadramento do Simples Nacional. A gente vai verificar que esse assunto é bastante exigido em provas e a gente deve fazer ali uma divisão bem didática daquilo que é mais importante para a gente. Por exemplo, em quais situações a gente tem o desenquadramento do Simples Nacional? A gente vai verificar que, por exemplo, uma dessas situações é quando a empresa excede o limite de faturamento. Então, quando ela excede o limite de faturamento que ela pode ter naquele ano, ela pode ser desenquadrada do Simples Nacional. Então, por exemplo, ultrapassar o limite de faturamento permitido pelo Simples Nacional é uma das principais causas que levam à exclusão desse regime. E a gente vai estudar várias situações ao longo dessas aulas que a gente está aqui junto dentro da nossa plataforma. E aí, pessoal? A gente sabe que a empresa pode faturar até 4,8 milhões por ano. Então, 4,8 milhões é o que ela pode faturar por ano. Agora, as primeiras dúvidas aparecem. Por exemplo, professor, se no ano que ela iniciou as atividades, como que faz para ela poder superar, exceder o limite de faturamento? E se essa empresa já está no seu segundo, no seu terceiro ano, por exemplo, ela também excede o limite de faturamento? Quais são as regras? O que eu preciso saber é, a partir de agora, a gente vai começar a estudar isso. A primeira dúvida é, como vocês já perguntaram aí mentalmente, se a empresa exceder o limite de faturamento no ano de início de suas atividades? Nesse caso, pessoal, a gente tem uma importante regra que ela está estabelecida no artigo 3º, parágrafo 10, que é o seguinte. Se a empresa de pequeno porte, no decurso do ano-calendário, de início de suas atividades, ultrapassar o limite proporcional da receita bruta, que a gente estudou em aulas anteriores, que é de 4,8 milhões, proporcionalmente, ela ultrapassar esse limite, ela estará excluída do tratamento jurídico diferenciado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. Mas, professor, se ela ultrapassar, por exemplo, R$ 1,00 desses 4,8 milhões, ela já vai ser enquadrada nessa situação? Aí não, pessoal. Olha essa importante informação que eu estou dando para vocês. Olha, esse estouro de faturamento, ele tem que ser superior a 20% da receita bruta anual permitida, para que essa empresa seja desenquadrada, retroagindo ao início de sua atividade. Então, preste atenção no que eu vou trazer para vocês aqui, para ficar bem claro. Imagine que a empresa, por exemplo, ela fez seu registro e o início de suas atividades em 10 de novembro do ano X. Pessoal, proporcionalmente, a gente viu que essa empresa, ela tem R$ 800 mil como limite de faturamento. Por quê? Porque essa empresa, ela deu início de suas atividades em novembro, vai contar o ano cheio de novembro, e você tem aqui R$ 4,8 milhões, vezes 2, dividido por 12. Logo, a gente encontrou aqui R$ 800 mil como limite de faturamento. Agora, o que a gente vai olhar é esse limite aqui. Esse limite proporcional, esse limite proporcional de receita bruta, se ele ultrapassar 20%, então, se ele for superior a 20%, a gente vai ter uma situação. Se ele for de zero a 20%, nós desenquadraremos essa empresa, mas com uma peculiaridade diferente. Olha, preste atenção. De zero a 20%, pessoal, nós iremos trazer como informação que se ela ultrapassar esse limite até 20%, o desenquadramento será no ano posterior, no ano seguinte. no ano seguinte. No nosso exemplo, essa empresa será desenquadrada a partir do início do próximo ano, no ano X1. Já se esse limite for ultrapassado acima de 20%, ou seja, o faturamento nesses dois meses for acima de R$ 960 mil, que é R$ 800 vezes 1,2, R$ 960 mil, aí o desenquadramento vai retroagir ao início das atividades. Lá, ao início das atividades. Ao início. Então, olha aqui para a tela, pessoal. Olha. Então, ela excedeu o limite de faturamento no ano de início de suas atividades. Preste atenção. Se o estouro do faturamento foi em até 20%, a empresa será desenquadrada do Simples Nacional no ano seguinte. É a previsão aqui que o parágrafo 12 traz para a gente. Olha. A exclusão que trata o parágrafo 10 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%. E pode ser que os efeitos da exclusão irá se dar no calendário subsequente. Então, perceba que a legislação é bem confusa, bem densa. A lei do Simples Nacional ela não é fácil. Porém, a gente está aqui para poder ajudar vocês e trazer essa legislação de uma forma menos complexa. Então, vou trazer um novo exemplo para vocês. Olha. Início no dia 19 de agosto. Então, até o final do ano a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente tem cinco meses. Qual o limite proporcional que nós temos nessa situação? A gente tem, olha, 4,8 milhões vezes 5 dividido por 12. Logo, nesse caso, a gente tem dois milhões de limite proporcional. então, dois milhões é o que a gente vai poder utilizar aí como referência para esse ano. E aí, pessoal? É aquela situação. 20% de dois milhões. 20% de dois milhões é 400 mil. Então, se a empresa ela ela teve um faturamento de zero a dois milhões ela vai continuar no simples nacional. Agora, se ela teve faturamento de dois milhões até 2,4 milhões aí, pessoal, ela vai ser desenquadrada do simples mas no ano seguinte. no ano de início das suas atividades ela vai poder continuar escriturando continuar com as suas informações contábeis tudo dentro do simples nacional. Agora, se ela ultrapassar esses 2,4 milhões ela vai ser desenquadrada retroagindo desenquadrada retroagindo ao início das suas atividades. ao início das suas atividades. O que acontece com isso? Ela vai ter lá ressarcimento do que ela já pagou do simples nacional mas ela vai ter que escriturar tudo novamente recolher o ICMS caso ela recolha ICMS vai ter que recolher ICMS sobre o regime normal imposto de renda pisco fins e todos os tributos que estão presentes dentro do simples nacional e aí isso vai dar uma complicação grande para a empresa imagina ela é desenquadrada lá em dezembro então ela vai ter que escriturar como se ela tivesse como se ela ela sempre fosse do regime normal de apuração isso aí pode ser custoso para ela isso aí vai dar dor de cabeça se ela não ultrapassar esses 20% ela só vai ser desenquadrada no ano seguinte ela vai continuar dentro do civil nacional sendo desenquadrada no ano seguinte no próximo ano ela não vai poder ser do civil nacional agora se ela ultrapassar esses 20% ela vai ser desenquadrada como se ela nunca tivesse sido do civil nacional ela vai ter que retroagir né ela vai retroagir aqui ó se o estouro em até 20% ela será desenquadrada apenas no ano seguinte agora se esse estouro for superior a 20% vai retroagir ao início das suas atividades então você sempre vai verificar exceder o limite de faturamento no ano de início de suas atividades você vai calcular proporcionalmente dentro do início dessas atividades daquela empresa depois você vai calcular 20% daquele limite no nosso caso aqui do nosso exemplo a gente até utilizou aqui no caso de agosto então a gente vai fazer o cálculo desses 20% se ficar até 20% aí nós estamos numa situação em que só vai ser desenquadrada se for superior a esses 20% aí nós vamos desenquadrar desde o início das suas atividades show de bola pessoal essa é uma informação muito importante e é a primeira situação que eu trago para vocês agora vamos dar continuidade aqui e quando excede o limite de faturamento em outro ano que não do início de suas atividades então ele iniciou suas atividades por exemplo em 2014 e aí em 2015 16 até 18 19 ele está lá dentro do simples nacional mas aí por algum motivo por muitas vendas bastante faturamento ele excede o limite de faturamento em outro ano que não o início das suas atividades é a situação mais corriqueira né situação mais normal nesse caso pessoal a gente tem lá a empresa de pequeno porte que excedeu o limite de receita bruta anual prevista no inciso 2 do capítulo deste artigo fica excluída no mês seguinte a ocorrência do excesso do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei do símbolo nacional então a regra que vai estar escrito lá é que a empresa de pequeno porte que excedeu o limite ela no mês subsequente a ocorrência do excesso ela está excluída do símbolo nacional tendo como efeito a contabilização de todos os impostos todas as contribuições presentes lá do símbolo todos os tributos presentes lá do símbolo tendo que fazer de uma forma em que ele vai ter que utilizar o regime de apuração normal só que a gente tem aquela exceção quando esse limite de faturamento não ultrapassar não for superior a 20% nesse caso os efeitos da exclusão acontecerão apenas no ano calendário subsequente então ele ele estourou o limite em 2020 ele iniciou suas atividades antes de 2020 quando excede a regra é que no mês subsequente ele já entra ali no regime normal de apuração do ICMS e vai ter que recolher não é só do ICMS não do ISS de todas as contribuições e ele vai ter que recolher todos os tributos pelo regime normal como não fosse do símbolo nacional desde o início do ano agora se exceder apenas até 20% aí excedeu ali mas não foi superior a 20% aí ele vai poder ficar no símbolo nacional ainda naquele ano e ele só vai ter como efeito a exclusão do símbolo nacional no exercício subsequente então aqui está o nosso bizu né primeira regra se o estouro de faturamento foi em até 20% da receita bruta anual permitida a empresa será desenquadrada do símbolo nacional no ano seguinte e se for superior a 20% será desenquadrado do símbolo nacional no mês seguinte que ele vai ter que recolher todos os tributos dentro daquele contexto que eu trouxe para vocês né vai ter que fazer aí o regime de cada tributo pela apuração normal como determina a nossa lei pessoal e aí a gente tem um exemplo aí que o limite da receita bruta anual é de 4 milhões e 800 mil e aí eu quero trazer uma informação para vocês pessoal é importante que você saiba que esse limite é para o mercado interno se a empresa ela tem receitas decorrente de exportação nós teremos dois limites para serem cumpridos nós teremos um limite de 4 milhões e 800 para o mercado interno e 4 milhões e 800 para exportação preste atenção nessa informação porque é a primeira vez que eu trago para vocês beleza então os dois limites não podem ser ultrapassados 4 milhões 800 mil para o mercado interno e 4 milhões e 800 mil para receitas decorrentes de exportação e pessoal não existe o lance ah ultrapassou no mercado interno mas não ultrapassou na exportação posso compensar um pelo outro não existe isso tá bom fique bem claro essa situação não existe essa possibilidade ele não pode ultrapassar nem 4 milhões e 800 mil no mercado interno e nem 4 milhões e 800 mil daquelas receitas decorrentes de exportação eu coloquei aqui né 4 milhões 4 milhões e 800 mil para exportação então a gente tem como limite da receita bruta anual tanto para o mercado interno e também a gente pôde aí ao passar do tempo como a gente começou a ter muitas exportações também eles criaram o limite separado que é 4 milhões e 800 mil para aquelas receitas decorrentes de exportação de mercadorias exportações de serviços é muito importante saber dessa informação também é importante a gente identificar quais são as receitas que irão entrar na contabilização da receita bruta anual por exemplo será que uma venda de um ativo imobilizado vai entrar acontece que a gente precisa saber as exceções que a lei do símbolo nacional traz para a gente para quando a questão cobrar um exemplo por exemplo de conta ou uma questão assim de transcrição literal dizendo por exemplo não compõe a receita bruta a venda de bens do ativo imobilizado os juros moratórios das multas e qualquer outros encargos oferidos no atraso de pagamento de operações é importante a gente identificar isso então a gente sabe que lá no artigo terceiro parágrafo primeiro ele vai trazer a seguinte informação considera-se receita bruta para fins do disposto do capítulo deste artigo o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria é importante essa informação aqui olha o preço dos serviços e o resultado nas operações em conta alheia não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos com isso a gente já identificou por exemplo que os descontos condicionais eles vão entrar na nossa receita bruta para fins de ponta lá dos limites que a gente trouxe para vocês que é os limites de empresa de pequeno porte e também os limites de microempresa agora pessoal por exemplo ele fala aqui olha de venda cancelada e de desconto incondicionais concedido por exemplo ele não trouxe aqui a devolução de vendas então cuidado hein ele não trouxe aqui a devolução de vendas outra situação não compõe a receita bruta a venda de bens do ativo mobilizado os juros por conta de atraso de pagamento a remessa de mercadoria título por exemplo de bonificação doação ou brinde então você vai enviar um produto a pessoa comprou 20 itens de um determinado produto e ele manda um produto B ou ele manda um produto a mais por conta de bonificação doação ou brinde desde que seja incondicional e que não haja contraprestação por parte do destino atário então não se caracteriza doação brinde ou bonificação a remessa de amostra grátis também não entra os valores recebidos a título de multa ou indenização por rescisão contratual não entra e os rendimentos ou ganhos líquidos oferidos em aplicação de renda fixa ou variável já a devolução de vendas ela vai entrar no cálculo para a gente poder identificar os limites que a gente estudou no capítulo deixa o artigo lá no artigo terceiro pessoal essa informação aqui eu estou trazendo com base na resolução e na solução da consulta que ocorreu em 2019 normalmente o que vai cair para a gente é o que está previsto na nossa lei mas aí eu decidi dar uma incrementada aqui porque mesmo quando coloca essas resoluções aqui evidentemente a banca não vai exigir tudo o que está na resolução então esses pontos principais vale a pena você fixar e aí olha informações importantes que é o que a banca gosta mais de cobrar como pegadinha as devoluções de venda não reduzem o valor da receita bruta para fins de tributação das empresas do simples nacional outra informação bastante importante pessoal que na hora de dar essa informação para o físico o contribuinte optante pelo simples nacional ele vai ter alguns campos para preencher e aí a lei trata disso dessa forma o contribuinte deverá segregar as receitas por exemplo do ICMS monofásico do ICMS recolhido por substituição tributária por antecipação tributária aquele ICMS quando ele envia dentro de uma operação interestadual energia elétrica ou combustíveis derivados de petróleo líquidos ou gasosos então a lei manda segregar esse tipo de receita é importante também segregar as receitas sobre as quais houve retenção do ISS então houve retenção do ISS por conta de uma substituição tributária ou porque foi feita uma retenção de ISS por conta de uma determinação de um outro município ele vai ter que segregar o importante é você identificar essa palavra chave o contribuinte deverá segregar ICMS monofásico ICMS por substituição tributária ICMS por antecipação tributária o ISS também quando houver retenção ele também vai ter que segregar as receitas sujeitas a tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de isenção ou redução de ISS ou ICMS aquelas decorrentes de exportação para o exterior então ele vai ter que segregar isso a gente até viu lá que a gente vai ter dois limites para o mercado interno e para o mercado externo e para isso ele precisa fazer essa segregação outra receita também que o contribuinte vai ter que segregar sobre as quais o ISS seja devido ao município diverso quando será recolhido no subnacional então essas informações aqui pessoal é importante porque a banca vai exigir essa cobrança poxa Wilson mas por que que faz essa separação por que é importante segregar a gente vai explicar isso no momento oportuno mas é importante você identificar isso aqui olhou isso na sua prova o contribuinte poderá não é deverá o contribuinte deverá o que segregar as receitas e aí CME normalmente CME substituição tributária CME antecipação tributária ISS substituição tributária segregar aquelas receitas decorrentes de exportação para o exterior aquela que o ISS foi retido por alguma determinação legal beleza é importante aí a gente saber dessa informação e quais são os tributos incluídos no simples nacional é simples pessoal nós temos os tributos federais dos estados do federal e dos municípios e do distrito federal a competência lá do distrito federal que tem competência tributária tanto no âmbito estadual quanto no municipal federais imposto de renda IPI a gente tem aqui as contribuições PIS-PASEP e a contribuição patronal então olha contribuição patronal previdenciária cuidado contribuição patronal além disso a gente tem ICMS ISS e aí a banca vai ficar falando ITCD IPVA ITBI IPTU mas aí você vai acertar tranquilo são quatro impostos né ligado com isso IPI IRPJ então não tem aqui imposto de renda pessoa física é o IRPJ ICMS e ISS tá IRPJ imposto de renda sobre a pessoa jurídica imposto de mais contribuições abrangidos recolhimento mensal mediante documento único então com um documento único apenas um documento único ele vai recolher todos esses tributos e dentro lá em qual situação aquele contribuinte se enquadra quando ele joga lá no sistema já vai ser feito toda todo o cálculo o próprio o sistema do Simples Nacional vai fazer esse cálculo não é o contribuinte que faz esse cálculo ele só vai ver quanto ele tem que recolher e pagar por exemplo eu vou dar um exemplo aqui no caso no meu caso por exemplo que sou Simples Nacional então eu recebo como Simples Nacional por exemplo eu trabalho com uma empresa a empresa tem um administrador e aí eu recebo como como recebo eu recebo a remuneração da minha aula como Simples Nacional e aí paga lá 6% sobre o faturamento e aí a própria o próprio sistema vai fazendo esses cálculos aqui no meu caso por exemplo não tem ICMS no meu caso por exemplo se for por exemplo uma venda de direitos autorais nem ISS tem por exemplo eu não estou prestando serviço eu estou vendendo na verdade estou alugando como se fosse um direito autoral de uma aula na verdade não é como se fosse é um direito autoral de uma aula e aí não tem por exemplo não é prestação de serviço nem ICMS dependendo do curso onde eu estou dando aula aí já tem uma prestação de serviço que aí eu estou lá respondendo fóruns esse tipo de coisa não significa que aquilo possa responder você meu amigo então você vai mandar mensagem para mim lá no Instagram no Facebook no meu WhatsApp no meu telefone vai me ligar poxa Wilson tem um concurso tal que eu vou fazer tal me ajuda tem uma dica com quem eu estudo qual curso que eu posso fazer quais questões que poxa acho que você acho que vale a pena cria um caderninho aí para mim de questões eu posso fazer para vocês aí com certeza olha pessoal o recolhimento não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade contribuinte ou responsável em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas do que ele está falando por exemplo do ISS substituição tributária retenção na fonte ou no ISS devido na importação de serviços então não é porque ele recolheu ISS substituição tributária ISS importação de serviços ou ISS retenção na fonte que vai excluir aí a incidência dos seguintes impostos nem o contrário também olha ele recolheu o Simples Nacional só que aí ele tem por exemplo uma obrigação de recolher o ICMS substituição tributária ele não pode chegar e falar ah eu sou do Simples Nacional eu não vou recolher ICMS por substituição tributária errada ele vai recolher sim ele vai recolher ICMS importação vai ele vai recolher ISS importação também ele vai recolher o ISS retenção na fonte ou por substituição tributária também vai tá então o recolhimento lá no Simples Nacional não vai excluir outras obrigações tributárias que esse contribuinte pode ter você tem um exemplo aqui ICMS substituição tributária ISS substituição tributária ICMS importação ISS importação nenhum contrário também ah ele recolheu lá para substituição tributária não vai ter que ir recolhendo Simples tem nada a ver uma coisa com a outra aqui a ideia é facilitar tá é facilitar naquelas situações é que é de cotidiano da empresa agora tem outras obrigações tributárias que a empresa continuará a ter que cumprir importação de serviço importação de mercadoria por exemplo de bem ou mercadoria a gente tem aí imposto cobrado na importação desses serviços ou dessa mercadoria ele vai ter que recolher além disso ele vai ter que continuar recolhendo lá o Simples Nacional dele mas a gente lembra que tudo que ele recolher tudo que ele pagar tudo que ele é oferir de receitas que ultrapasse aí o Simples Nacional ele vai ter que segregar que o próprio sistema lá dentro de toda a normativa todo o instrumento normativo que o Simples Nacional já tem que a gente não vai entrar agora porque a gente já está estudando a lei e provavelmente você não vai precisar estudar também e ele vai ter lá as compensações os valores a pagar da forma correta pode ficar tranquilo aí se você for escolher o Simples Nacional então os tributos que não estão contemplados no Simples Nacional isso que eu coloquei como exemplo para vocês por exemplo o IOF não está o FGTS essa contribuição aqui é uma contribuição específica lá do anexo 4 da lei complementar a gente não vai precisar decorar todo o anexo 4 mas por exemplo o IPI importação o PIS COFINS importação o ICMS importação o ISS importação o ICMS substituição tributária o ISS retido por substituição tributária o PIS COFINS no sistema monofásico devido pelo fabricante e também pelo importador o ICMS diferencial de alíquota então aquele aquele imposto devido para o outro estado lá do DFAL que seria o diferencial de alíquota que é a alíquota interna do estado destinatário menos a alíquota interestadual esse ICMS aqui não está contemplado pelo SIP nacional mas tudo isso ele vai segregar aqui bom tudo isso ele vai segregar aqui ele vai ter campo para tudo então é só você lembrar que esses casos de IPI PIS ICMS PIS COFINS ISS contribuição previdenciária lá em alguma situação específica ele vai ter que segregar contribuição previdenciária aqui a gente teria que dar uma olhadinha no anexo 4 mas aí é uma decoreba absurda agora IPI PIS COFINS ISS importação substituição tributária diferencial de alíquota retido na fonte tudo isso ele vai segregar enviou para o exterior também vai segregar porque é ele deverá segregar isso lá dentro do simples nacional pessoal vamos dar uma pausa fazer uma viradinha de bloco e a gente volta com as vedações para a inclusão do simples nacional tamo junto até daqui a pouco valeu fala pessoal beleza Wilson Tavares por aqui e a gente vai fazer agora a segunda parte da aula do simples nacional agora a gente vai falar sobre as vedações para a inclusão no simples nacional a lei do simples nacional que é a lei 1.2.3 de 2006 ela possui duas espécies de vedações em relação a inclusão de empresas no simples nacional então ela tem lá no artigo 3º 3º parágrafo 4º a vedação em que se a empresa estiver naqueles casos ela não pode participar do regime do simples nacional para nenhum efeito legal o que a gente vai chamar de vedação total essa está lá no artigo 3º 3º parágrafo 4º e o artigo 17 você vai ver lá bem longe então por isso que a gente tenta transformar aqui essa lei do simples nacional colocando na ordem correta para poder você aprender de uma forma mais didática lá no artigo 17 a gente tem o que a gente chama de vedação parcial do simples nacional que ele traz lá no artigo 17 ele traz uma lista de empresas que podem optar pelo regime do simples nacional para usufruir de benefícios relacionados a transações com o ente público facilidade de crédito benefícios previdenciários porém não podem recolher os tributos na forma simplificada do simples nacional então a gente tem a vedação total e a vedação parcial a vedação total não pode usufruir de nada do simples nacional ela não pode participar do regime de simples nacional para nenhum efeito legal já a vedação parcial ela só não vai poder recolher os tributos na forma simplificada agora todas aquelas outras situações como transação com o ente público facilidade para obter para obtenção de créditos benefícios previdenciários todas as outras situações que o civil nacional pode oferecer para uma empresa na vedação parcial ela vai poder essa empresa que está numa situação de vedação parcial ela vai poder usufruir beleza então a gente aqui vai conhecer a vedação plena ou vedação total do civil nacional então quem é que não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado que o civil nacional traz para as empresas lembrando que é optativo entrar no civil nacional então quem é que não pode recolher na forma do simples é o que a gente vai estudar agora depois a gente vai estudar a vedação parcial então por exemplo item 1 ele traz para a gente a PJ de cujo capital participe outra PJ o que ele está dizendo aqui se tem dentro do quadro societário daquela empresa uma outra pessoa jurídica dentro do quadro societário ela não vai poder entrar no civil nacional ela tem uma vedação plena para poder usufruir de todos os benefícios que o civil nacional pode trazer agora tome cuidado ela pode existir ela só não vai ser do civil nacional ela vai poder pagar os seus tributos como uma empresa normal regime de apuração normal ela não vai poder se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado que o civil nacional traz então se tiver dentro do quadro societário de uma empresa uma outra empresa por exemplo a empresa A se ela tiver dentro do quadro societário João Maria e José esse item aqui não terá problemas agora ao invés de José for uma outra empresa uma empresa B aí nesse caso a gente chega nessa vedação beleza entendeu então está lá no artigo terceiro parágrafo o quarto que não vai poder se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para nenhum efeito legal aquela empresa pessoa jurídica de cujo capital participe de outra pessoa jurídica está dentro do quadro societário uma outra pessoa jurídica vamos para o item 2 situação número 2 eu diminui aqui o tamanho da tela para poder parecer legal olha a PJ que seja filial sucursal agência ou representação no país no Brasil de PJ com sede no exterior exemplo uma empresa americana ela vai abrir uma filial aqui no país é uma empresa americana lá nos Estados Unidos e aí vai ser uma empresa pequenininha e ela quer optar pelo sim nacional nesse caso pessoal não pode porque ela é uma filial ela é uma agência ela é uma representação de uma PJ com sede no exterior então com isso você vê que existe um caminho para você seguir para você identificar ali quais são aquelas empresas que tem vedação plena de entrar no sim nacional essa empresa citada aqui no item 2 ela pode participar ativamente aqui no Brasil como uma filial de uma empresa americana não vai poder ela só não vai poder optar pelo simples nacional item 3 agora o item 3 e o item 4 ela é bem interessante item 3 não vai poder participar a pessoa jurídica do sim nacional para nenhum efeito legal pois é uma vedação plena com uma vedação total a PJ a pessoa jurídica de cujo capital participe ou pessoa física que seja escrita como empresário ou seja sócia de outra pessoa jurídica desde que a receita bruta global ultrapasse aquele limite de 4 milhões e 800 mil então por exemplo a PJ ela quer se inscrever no sim nacional e ela tem como faturamento anual 1 milhão agora a pessoa física que está aqui dentro do quadro societário ela é um empresário então ela é inscrita como empresário e ela tem faturamento por exemplo de 4 milhões nesse caso perceba e ela ultrapassa o limite global de 4 milhões e 800 mil nesse caso a PJ mesmo tendo um faturamento de apenas 1 milhão como ela tem dentro do quadro societário dela uma pessoa física escrita como empresária ela ultrapassa esses 4 milhões e 800 mil porque vai ter que utilizar a receita bruta global vai ter que somar aqui e aqui a outra situação é essa pessoa física ela pode ser ela pode ser sócia de empresa que já receba tratamento jurídico diferenciado então a gente tem uma empresa B optante pelo cibre nacional que fatura 4 milhões e aí ele percebendo que ele vai superar esse valor de 4 milhões e 800 mil ele cria uma outra pessoa jurídica então você sempre vai pensar na receita bruta global a legislação já fez essa previsão né então ele perceber por exemplo ele tem uma PJB e faturou ele tem uma estimativa ali que vai faturar 3 milhões opa ele já faturou 3 milhões então ele começa a perceber que cara eu vou ter que criar uma nova empresa porque eu vou ultrapassar esses 4 milhões e 800 mil vou chamar outros sócios aqui e vou criar a PJA que vai faturar 3 milhões também no mercado interno mas aí né não vai pegar porque vai ser PJB só que a pessoa física tem a pessoa física 1 aqui seu João ela faz parte do 4 societário aqui faz parte do 4 societário aqui então perceba que nesse caso se ele for uma pessoa física escrita como empresária ou ele for sócia de uma outra empresa do Simples Nacional que já receba o tratamento jurídico diferenciado você deve utilizar a receita bruta global para poder ver o limite de 4 milhões e 800 mil e verificar se foi ultrapassado se foi ultrapassado nesse caso ele está enquadrado aqui no artigo terceiro parágrafo 4 e nesse caso a gente tem o que vedação total a vedação plena para essa empresa poder ser escrita no Simples Nacional já o item 4 ele tem umas diferenças então a gente vai ver o item 4 agora então o item 4 vai trazer a seguinte situação para a gente pessoal José de novo né ou João José Maria essa pessoa física 1 aqui ela agora ela é dona de mais de 10% de uma pessoa jurídica que não é optante do Simples Nacional então perceba só primeiramente a gente falou o que que a pessoa física 1 ela não poderia ser dona de várias empresas optantes do Simples Nacional né que aqui poderia rolar um golpe por exemplo ele é dono da PJ que fatura 2 milhões aqui é 2 milhões também aqui é 2 milhões também deu 6 milhões só que ele ia falar assim não a PJ não fatura 4 milhões e 800 mil a PJ B não fatura 4 milhões e 800 mil a PJ C não fatura 4 milhões e 800 mil mas aí caso ele seja dentro lá a pessoa jurídica lá que você está analisando ele tem uma pessoa física escrita como empresário ou que seja sócio de uma outra PJ que recebe tratamento jurídico diferenciado você vai olhar a receita bruta global e vai verificar se passa de 4 milhões e 800 mil se passar de 4 milhões e 800 mil nesse caso aqui passou perceba pessoal nenhuma dessas empresas poderão optar pelo ciclo nacional já o item 4 é diferente o item 4 olha vou dar exemplo aqui só duas empresas essa empresa aqui ela quer ela quer entrar no ciclo nacional essa aqui não está no simples você vai analisar o seguinte a pessoa física 1 ela é dona de mais de 10% porque se ela for dona de menos 10% você nem vai olhar a PJ aqui ela vai ter que estar lá dentro lá daqueles limites estabelecidos pela lei do sim nacional mas aí a gente não vai somar a receita bruta global porque ele não é dono de mais de 10% agora se ele for dono de mais de 10% a gente vai para uma outra etapa qual é a outra etapa nós vamos somar a receita bruta global então a gente vai somar a receita bruta global se a receita bruta global ultrapassar 4 milhões e 800 mil aí nesse caso ela é enquadrada na vedação plena beleza muito importante essa observação e pode causar confusão na prova mas tenho certeza que você revisando aí e fazendo muitas questões no tec você vai matar essa parte da matéria e aí o quinto item que é super importante perceba só a sutilidade olha APJ cujo sócio ou titular seja administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos então perceba que ela pode ter sido optante pelo simples nacional ou não desde que a receita bruta global ultraparte o limite de 4 milhões e 800 mil ela não vai poder optar pelo simples nacional essa pessoa jurídica o que a lei está trazendo aqui pessoal está trazendo só situações assim de ah está criando burocracia não pessoal é porque a ideia é imagina APJA ela tem um sócio que é administrador perceba que nesse caso ele não é apenas um sócio tem uma cota de uma outra pessoa jurídica ele é administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos né perceba que essa outra pessoa jurídica pode ou não ser optante pelo simples nacional nesse caso se a empresa a que quer fazer opção pelo simples nacional tiver um sócio em que é administrador ou equiparado do administrador gerente dirigente o nome que lá essa pessoa jurídica B dê e essa pessoa jurídica B for com fins lucrativos perceba perceba que a gente vai também ter que analisar a receita bruta global se a receita bruta global ultrapassar o limite de 4 milhões e 800 mil ela não vai poder optar pelo subnacional então item então item 3 item 4 item 5 são aqueles que você deve prestar mais atenção porque você tem aí a figura de duas empresas que são optantes pelo subnacional então a gente tem que olhar a receita bruta global já a outra opção é quando a empresa ela não é optante pelo subnacional e um dos titulares um dos sócios ele tem mais de 10% dessa segunda empresa a gente vai olhar a receita bruta global também se for menor de 10% a gente não vai olhar então toma cuidado com esse tipo de pegadinha e a terceira situação é aquela situação em que ele é um administrador então a gente não vai olhar mais a quantidade de cotas que ele tem a porcentagem de cotas que ele tem na outra empresa e sim se ele é administrador não se ele for administrador também nós vamos olhar ali a receita bruta global beleza pessoal então agora ficou fácil esses itens aqui é muito mais fácil então por exemplo a PJ constituída sob forma de cooperativas ela tem vedação plena ela não pode entrar no símbolo nacional agora existe uma cooperativa que pode que é a cooperativa de consumo e qual que mais cai essa aqui tá então cuidado cooperativa de consumo pode em regra as cooperativas não podem mas a cooperativa de consumo pode beleza o item 7 também é muito importante por quê porque a pessoa jurídica que quer optar pelo símbolo nacional vamos supor que ela opte pelo símbolo nacional mais tarde ela quer participar de capital de outra pessoa jurídica ela não pode ela não pode beleza então essa PJ ela não pode participar de uma outra pessoa jurídica quer ver o caso a PJ ela já optou pelo símbolo nacional mas depois ela quer entrar dentro de uma outra PJ ela quer ser sócia de outra PJ pessoal ela vai acabar caindo lá na situação de exclusão do símbolo nacional porque ela não pode fazer ela não pode nem ser ter dentro do quadro societário dela uma pessoa jurídica e nem ela pode estar dentro do quadro societário de outra ela nem pode ter como sócio uma pessoa jurídica e nem pode ser sócio de outra pessoa jurídica também pessoal a gente tem vedação plena de PJ que exerce atividade de banco comercial de investimento de desenvolvimento de caixa econômica de sociedade de crédito de corretora distribuidora câmbio de empresa arrendamento mercantil capitalização ou de previdência complementar perceba que é um negócio próprio né é um negócio próprio aí bancos investimentos corretoras seguradoras sociedade de crédito capitalização de previdência de arrendamento mercantil de câmbio não podem optar pelo sim a ideia aqui pessoal é aquela falsa cisão aquela falsa falso desdobramento o que acontece a empresa começa a crescer então a gente tem lá a PJ crescendo 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 e ela vai lá ultrapassar 10, 15 milhões ela já tem essa projeção para os próximos anos e ela faz o seguinte ela faz um desmembramento ela faz uma cisão por exemplo por uma PJ B a PJ C aí continua lá uma parte a PJ A então e aí pessoal o que acontece nesse caso essa empresa aqui a PJ B PJ C ela não vai poder optar pelo sim nacional PJ A então aquela PJ resultante ou remanescente decisão ou qualquer forma de desmembramento de PJ autor jurídica ela não vai poder optar pelo sim nacional então é vedação plena ou vedação total caso esse desmembramento ou cisão tenha ocorrido nos últimos cinco anos nos cinco anos do calendário anterior a ideia aqui é justamente você brecar aquela possibilidade daquela empresa que já percebe já tem projeção que ela vai ultrapassar aquele limite de 4 milhões de 800 mil seja no mercado interno ou para aquelas receitas decorrentes de exportação e ela vá lá e faça cisão então tanto a PJ resultante quanto aquela remanescente além disso aquela PJ constituída sob a forma de sociedade por ações ela não pode optar pelo sim nacional ela tem vedação plena e para a gente terminar aqui pessoal aquela PJ cujos titulares ou sócios que eles guardem e aí é importante cumulativamente então vou trazer aqui olha cumulativamente cumulativamente com o contratante de serviço então cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade subordinação e habitualidade então aquela PJ cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade subordinação e habitualidade ela não pode optar pelo sim então aquele caso de PJ então por exemplo você tem lá um funcionário e ao invés de você contratar esse funcionário para poder fazer um pagamento de 200 mil por ano você faz o seguinte você pede para ele criar uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela vai entrar lá a ideia seria ela entrar no serviço nacional e você não ficar lá com os encargos trabalhistas desse trabalhador agora acontece que essa pessoa jurídica que tem relação de pessoalidade subordinação e habitualidade com o contratante de serviço ela não pode ser do simples nacional ela tem vedação plena vedação total beleza então tem aquele caso lá aquela empresa ela tem lá o sócio e ela presta serviço para uma pessoa apenas ou para um grupo empresarial e ela tem essa relação aí de pessoalidade subordinação e habitualidade lembrando que tem que ser isso tem que ser de forma cumulativa então dessa forma pessoal a gente terminou a parte de vedação plena que agora a gente vai ver a situação de vedação parcial vamos continuar aqui com a nossa aula quando a gente fala de vedação parcial a gente está falando do que? ela pode optar por símbolo nacional pelo símbolo nacional só que ela não vai poder recolher os tributos na forma do símbolo nacional então ela não poderá recolher na forma do símbolo apenas os impostos e contribuições agora todos aqueles benefícios tributários que o símbolo nacional pode trazer para essa micro empresa e empresa de pequeno porte ela vai poder se beneficiar isso é muito importante é bem diferente aí do caso da vedação plena a primeira empresa que a gente traz aqui é aquela empresa que apesar dela estar dentro do campo de exploração parecida com um banco por exemplo a gente tem aqui assessoria creditícia gestão de crédito seleção e risco ela não é um banco ela não é uma caixa econômica mas ela trabalha ali com operações de empréstimo de financiamento de desconto de títulos de crédito exclusivamente com recursos próprios tendo como contrapartes micro empreendedores individuais micro empresas e empresas de pequeno porte inclusive inclusive sob a forma de empresa simples de crédito essa redação é muito importante porque você não vai encontrar questões antigas né assim de 2018 2017 porque essa redação foi incluída em 2019 então ela trabalha ali na na situação ali de na parte de capital financeiro só que ela não é um banco ela não é ela não funciona como um banco ela não é tão grande não tem aquela estrutura de um banco então ela tem a redação parcial ela pode optar pelo simples nacional só que ela não vai recolher os impostos contribuições na forma do simples mas nas outras situações ela vai poder sim usufruir de um tratamento diferenciado então a micro empresa empresa de pequeno porte que tem sócio domiciliado no exterior então é apenas o sócio ah o sócio da domiciliado no exterior a micro empresa e a empresa de pequeno porte né a pessoa jurídica que quer optar pelo simples nacional ela pode se ela tiver capital que participe de entidade de administração pública direta ou indireta federal estadual municipal só que ela não vai poder recolher pelo simples nacional então ela vai poder usufruir aí do simples nacional então a pessoa jurídica né a micro empresa ou empresa de pequeno porte de cujo capital participe da administração pública direta ou indireta federal estadual ou municipal as micro empresas e empresas de pequeno porte que possui que possua débito com o INSS ou com as fazendas públicas seja ela federal ou estadual ou municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa porque se tiver suspensa ela vai poder usufruir do simples nacional recolher pelo simples nacional tudo agora caso ela esteja em débito com a INSS ou com a fazenda pública né tá lá em dívida ativa e não tá com a exigibilidade suspensa nesse caso ela vai tá dentro da vedação parcial e aí pessoal a gente tem outras situações como por exemplo empresas que prestam serviço de transporte intermunicipal interestadual interestadual de passageiro exceto quando na modalidade fluvial ou característica de transporte urbano ou então característica de metropolitano né pessoal que trabalha aí são aquelas empresas que fazem enfrentamento contínuo em área metropolitana para transporte de estudantes ou trabalhadores pessoal o que a gente tem que levar desse intensivo empresa que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros ela tem vedação parcial transporte intermunicipal e interestadual de cargas aí ela pode optar normalmente pelo simples tá bom então transporte interestadual e intermunicipal de passageiros então tá dentro aqui do campo de incidência do ICMS intramunicipal de passageiros tá tudo ok ela não tem essa ela não está dentro da vedação parcial agora empresa de transporte intermunicipal e interestadual né que preste serviço desse transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros ela tem uma exceção se for uma prestação de serviço de transporte nessa característica mas for de modalidade fluvial então ela não está dentro aí do campo em que a gente tem a vedação parcial nem a que tem a característica de transporte urbano nem aquela de fretamento de passageiros estudantes ou de trabalhadores ela não faz parte dessa situação então aqui a gente tem a vedação parcial né das prestadoras de serviço de transporte intermunicipal e interestadual só que a gente tem a exceção dentro desse tipo de prestação de serviço modalidade fluvial característica de transporte urbano ou aquele fretamento contínuo de passageiros ou de trabalhadores e pra gente terminar pessoal vou deixar essa esses slides com vocês além disso a gente tem na parte teórica lá também esses quadradinhos aqui todo besurado com todas as situações que a lei traz pra gente já com os pontos chaves porque aqui é mais a leitura então vedação plena por exemplo de microempresa e empresa de pequeno porte que seja geradora transmissora distribuidora ou comercializadora de energia elétrica aquela que exerce como atividade de importação ou fabricação de que de automóveis e motocicletas elas não podem recolher os impostos e contribuições pelo simpracional apesar de poder optar pelo simpris elas só não podem recolher mas podem usufruir de todos os benefícios tributários creditícios previdenciários lá pelo simpris e por fim a gente tem aí o item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 aquela PJ que exerce atividade de importação de combustíveis que exerce atividade de produção ou venda no atacado de várias mercadorias importante apenas que você perceba que quando você vê lá atividade de produção ou venda no atacado se você quiser pegar a lixinha lá é legal mas esse nomezinho aí você já consegue matar muitas questões que realize sessão ou locação de mão de obra que se dedique ao loteamento e a incorporação de imóveis empresa de pequeno porte né ou microempresa que realize atividade de locação de imóveis exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS e a microempresa com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal municipal quando é exigível então ela não vai poder recolher pelo ISS apesar de poder optar pelo síntese o item 12 que a gente tem que tomar cuidado pessoal porque a empresa microempresa ou empresa de pequeno porte que realize atividade de locação de imóveis próprios nesse caso ela tem vedação parcial na hora de recolher pelo ISS ela está lá no conceito de vedação parcial exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS então cada município vai fazer sua legislação lá do ISS e se naquele município esse imóvel próprio essa empresa que faz locação de imóvel próprio estiver dentro do conceito lá de incidência do ISS naquele município aí não aí ela vai poder recolher também pelo símbolo nacional ela vai sair dessa vedação parcial beleza? então é importante essa ideia aí do item 12 mas o que a banca vai cobrar mesmo é esse texto que está aí na sua tela beleza? coloquei aqui essas vedações decorrem do fato de que determinadas atividades não necessitam de incentivo ou que não é de interesse do legislador apoiá-las em todas as suas formas então ela vai poder optar pelo símbolo nacional vai poder ter vários benefícios lá que o símbolo nacional traz para para essa empresa mas o recolhimento ela não vai poder fazer então não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do simples as empresas listadas aí na sua tela e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho